O meu nome é Lucas e eu sou mais crescido, como não vim da lanchar Só dá role que gosta de dançar, só dá role que sabe aproveitar Olá, quem é você? Eu sou a babá Parece que você é a Bandinha Eu sou a Bandinha e eu vou ser sua babá por hoje Meu Deus, que horas são! Não, Tiago! Não, não, não! Gol de quem? Gol de quem? Não, o Tiago, na verdade foi uma bola fora Olha só, a gente está atrasado para a apresentação da Manu na escola Ah, nós dormimos e perdemos a hora Começa às 7 horas e são 18h42 Temos que buscar a Manu na casa da sua mãe Nossa, Lucas Não tem como levar ele porque a gente vai se atrasar Vou chamar a babá Boa, boa, chamo a babá Ah não, a babá Úrsula está ocupada hoje Tenta outra Nossa, só tem babá, que estranho Essa aqui é meio parecida Essa eu não conheço não Apesar que eu já vi Mas é ela que tem Está disponível agora? Não, chama ela mesmo, chama Já? Está chegando em 10 minutos A gente tem Esse aplicativo é muito bom Vamos embora, vamos embora Lucas, fica aí, você vai ser bem cuidado, tá? Tchau, filho Vamos embora, vamos embora Nossa, gente Será que a babá chegou? Espera o tempo, espera o tempo Nossa Olá, quem é você? Essa é a babá Nossa, ela é a babá Pode entrar, babá Nossa, essa babá é meio parecida com uma pessoa que eu conheço, Tiago Meio familiar, né? Ah, meio familiar mesmo Ela chegou, que ela está aqui Então acho que vai cuidar bem do Lucas Vamos? Olha só, calma aí Eu tenho que explicar ela Vem cá, babá Olha só, eu sou a mamãe rocha, tá? Você vai cuidar do Lucas rocha Esse aqui é o papai rocha E o Lucas, ele está dormindo Então, assim, ele não vai te dar trabalho nenhum, tá bom? Ele está aqui Ele só gosta de, assim, brincar um pouquinho Mas ele está dormindo e sonha, tá? Ele está sonhando assim Não se assuste, tá bom? Está sonhando que está no futebol Ele acha que está jogando bola, mas ele está dormindo, tá? Eu sou o Neymar Junior Então tá Você está achando ir para o Neymar É Então tchau Boa sorte aí, quer dizer Qualquer coisinha não me liga, tá? Vambora, Tiago, vambora Vamos deixar essa babá ali Vambora Nossa, gente Essa porta está no futebol Acho que a porta não tem abrindo, não Abriu Vambora Ai, muito brilho Cadê a sujeira? Cadê a sujeira? Que casa clara Por que é tudo tão claro? Ninguém dá banho nessa criança, não? Vou resolver isso Essa é a hora Essa é a hora Onde estou? Ah, estou na minha casa. Quem é você? Parece que você é a Vandinha. Eu sou a Vandinha. E eu vou ser sua babá por hoje. Oh! A Vandinha, você é a minha babá? Mas pera, cadê meu pai e minha mãe? Eu não faço ideia onde estão seus pais. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Ou seja, cuidar de você. Já que você vai te cuidar de mim, Vandinha, eu estou com fome. O que você pode fazer para mim? Olha, eu não sei cozinhar muito bem. Mas uma criança com fome não é uma boa ideia, né? Posso tentar cozinhar alguma coisa? Pode ser? Pode. Nossa, eu estou com muita fome. O que será que ela vai fazer? Eu acho que ela vai fazer uma feijoada. Ai, eu estou com muita fome. O que será que ela vai fazer? Eu estou animada, estou animada, estou animada, estou animada. Não tem nada aqui. Muito menos aqui. Como é que mexe nisso? O que eu vou fazer? Mãozinha. Mãozinha? Então, eu estou cuidando de uma criança. E ela está com fome. O que eu faço? Não tem nada para comer nessa casa. Tá. Não, eu não sei como funciona o fogão, Mãozinha. Você vai trazer? A pizza dos Adams. Perfeito, Mãozinha. Tchau. Ai, eu estou com muita fome. Eu estou com muita fome. Eu estou com muita fome. Vandinha! Cadê a minha comida? Ah, essas crianças... Já vou! Nossa, já chegou. Oi, Mãozinha. Você trouxe o que eu te pedi? Obrigada, Mãozinha. Criança. Só comida. O que é isso? Pizza. Eu acho que saiu do ponto o ponto. Não, ela é assim mesmo. É uma receita de família. Todos nós fazemos e comemos. É ótimo. Coma. Agora. É para comer esse negócio? Você não disse que estava com fome? Eu também. Então coma. Ali tem um rato! Na cozinha. E ele não é seu amigo? Não. Por que não? São criaturas tão adoráveis. Eu tenho medo. Você quer que eu resolva o problema? Aham. Criança. Ela caiu na minha tralacha. Eu que não vou comer essa pizza. BANDINHA. Já comi tudo. Estava uma delícia. Muito bem. Meu plano deu certo. BANDINHA. Você quer brincar de bafo? Eu não sei brincar disso. Eu te ensino. Tem dois truques. O primeiro. Que eu vou ensinar é assim. O segundo. Que eu vou ensinar é assim. E o terceiro. Que eu vou ensinar é assim. Então tá. Acho que eu entendi. Eu começo. Vai você. Por que não foi? Ah, porque... Vou rolar isso. Uma. Uma. Oh, é só quem vira. Eu que faço as regras, não você. Ah, então... Agora valeu. Então eu ganhei. Bom dia, você sabe que eu tenho uma música? Você quer dançar comigo? Eu prefiro só olhar. Tá. Se você gostar e quer curtir o som, o nosso baile é pura dimensão. Depois que entra não dá pra parar. Vem com a gente e começa a dançar. Me solta. Me solta, alinhado. Cabelinho, bem cortado. Tô na pose pra curtir. Com a galera pra me divertir. Com a galera pra me divertir. Vamos dançar. Vem que tem. Todo mundo aqui se dê bem. Traz amigos de verdade. Camarote é tudo à vontade. Se quer dançar? Ah, se divertir. Ah, aproveitar. Ah, entrar no clima. Dança, dança. Se balança. Vai pra frente e pra trás. Faz carinha de esperto. Nosso baile é bom demais. E aí, galerinha. Vocês gostaram do baile do Lucas? Sente pressão, né? O baile do Lucas e a pressão. E aí, bandinha. Você gostou da minha música? Até que ela é legalzinha. Lucas! O que é isso daqui, Lucas? O que aconteceu? Me explica o que aconteceu aqui. Essa não é a pizza que eu fiz, Lucas? É, eu acho que o meu plano deu raro. Só um minutinho aí. Hã? Pizza? Plano? O que tá acontecendo aqui? Lucas! Mãe, você tá muito bonita. Ai, filho, obrigada. Porque a mamãe foi no salão, lavou o cabelo, fez uma maquiagem pra ver se seu pai me convida pra jantar fora, né? porque eu não aguento mais fazer arroz, feijão, todo dia. Eu quero que alguém me convide. Moça! Será que trocou a campainha? Você chamou alguém, Lucas? Não. Eu também não. O Magu tá dormindo. Seu pai tá na rua, no mercado. Vamos ver quem é. O que é? Que estranho, ó. Bandinha! Pode entrar. Eu preciso de ajuda. Ajuda? Meu cabelo tá horroroso. O que que eu faço? Nossa, seu cabelo tá horroroso. Deixa eu dar uma olhadinha nele. Realmente, Bandinha, seu cabelo tá um pouquinho estranho. Faz quanto tempo que você não lava ele? Não sei. Não sabe? Filho, ó. Tá um pouco ressecado. Tá um pouquinho ressecado mesmo. Deixa eu olhar aqui atrás. É, Bandinha, você precisa de ajuda mesmo. Mas como que eu posso te ajudar? Não entendi. Seu cabelo é bonito. É, bem bonito mesmo. Eu gosto. Qual é o salão? O salão? Nossa, Bandinha. Eu acho que o salão você não vai curtir muito. Filho, ela tem o mesmo salão que eu vou, filho. Você conta pra ela ou eu conto? Você. Bandinha, é o seguinte. Pode entrar. O salão que eu vou é de um personagem que sempre aparece aqui na nossa casa. E é um personagem meio trollador, sabe? É... O Face. Você vai no salão do Face? Eu vou no salão do Face porque ele é barato, sabe? Eu consigo pagar as coisas que eu faço no meu cabelo. Faço hidratação, faço maquiagem, faço minhas unhas. Se você quiser, eu posso falar com ele. Não tenho outra opção. Então... Pode ser. Então tá bom. Filho, pega lá meu celular porque eu vou marcar o salão pra Bandinha. ela no Face, tá bom? Já achou, filho? Nossa, deixa eu ver aqui. Face. Face blue. Face yellow. Face... Face vermelho. Nossa, Face. Mas por que gritar tanto assim no meu ouvido? Olha só. Presta atenção que eu vou falar com você. Não, não tem comida aqui em casa hoje, não. O assunto é outro. Você ainda tem aquele seu salão de beleza? Sim, tem. É o seguinte, é porque tem uma menina aqui que ela quer ir fazer um cabelo com você. qual é o nome dela. Pode falar seu nome pra ele? Pode. O nome dela é Vandinha Adams. Nossa, Face. É essa mesmo que tá fazendo sucesso aí em todos os canais do YouTube? Posso levá-la, então? Tá bom. Tô indo pra ir, hein, Face. Toma banho, né? Porque ninguém merece sentir você sem tomar banho. Tô indo, então. Nossa. Vamos lá, ele falou que pode ir. Você pode me acompanhar? Claro que pode. Ele é estranho, eu não confio nele sozinha. Nem eu confio, mas vamos lá. Vamos, filho. Bora. Mas essa alma é rocha, está surto. Eu estava tranquilo, descansando, e agora é a minha rua no trabalho. Eu tenho que montar no salão urgente, porque vai vir uma tal de Vandinha Adams. Eu não gosto muito. Por quê? Porque eu não gosto de trabalhar. Eu não quero trabalhar. Hoje eu quero descansar. Era o meu dia de volta. Vamos ver se está tudo aqui. Isso aqui também está funcionando. Será que ela está certa? Vamos ver se as minhas maquiagens estão tudo no lugar. Sim. Está tudo certo. E agora, essas pícaras, a mão encosta e a bandeada está estrangada no dia. Face? Não acredito. Ele está dormindo. Face? O que é isso? É o meu vazão. Eles estão batendo meus cabelos e se metam. Os cabelos são rios. Mãe rocha. Lucas rocha. Lucas, isso aqui não é dentista. Pode levantar, hein? Ele está achando que aqui é dentista. Face. Deixa o pé aqui, hein? Está faltando muitos dentes na sua boca. Nossa. Mas vamos achar. Você não disse que ia trazer uma tal de bandinha aqui no meu estabelecimento para fazer alguma coisa? Ô, Face. Sim. Olhe para trás. Ela só vê nem caiu. Não, ó. Vira totalmente. Face. Eu estou me contando e não caiu. Você continua muito atrapalhado. Face. A bandinha está aqui para um salão. Você não está vendo ela. Não é possível. Quer dizer que ela está aqui do meu lado. Está aí do seu lado e está olhando para você. Ela não está muito feliz porque ela quer resolver o problema do cabelo dele. Você está aí enchendo o saco da gente aqui. Deixa eu me ver. Ela é a bandinha de verdade. Nossa. Eu nunca vi a bandinha. Mamãe Rocha, você confia nela? Claro que eu confio, Face. Ela parece ser bem legal e ela está aparecendo várias vezes lá em casa. E você andou sumidinho lá do canal, hein, Face. O que você está fazendo? Sabe, Mamãe Rocha, eu estava viajando, eu estava indo lá, fazendo um curso de cabeleireiro e agora eu sou melhor pronto. Nossa, Face, quer dizer que você está bem preparado? Deixa eu ver o seu salão. Olha isso, bandinha. Ele tem escova giratória. Ele tem... O que é isso aqui, gente? Bem baixado. Ah, é um Baby Lizzie. Isso aqui é um secador, outra escova. Bandinha, olha quanta maquiagem tem no salão do Face. Olha, Face, a gente sai daqui como se fosse uma rainha, e é isso, Face? É mais ou menos isso, Mamãe Rocha. Devo isso aqui porque você não vai conseguir ficar bonita nunca. Nossa, Face, você é muito mal educado. Mas vamos ver, vamos ver como está esta bandinha. Vamos examinar este cabelo. Eu sou a ponta, minha irmã. A minha mão não lava algumas dílias, mas a minha mão não está pior que este cabelo horrível e horroroso. Olha, tem ponta dupla, tripla, quadrupla, quinta e centeiro dupla. E você está fazendo realmente uma repaginada, Mamãe Rocha. O que nós podemos fazer? Nossa, Face, mas também não é pra tanto. Tudo bem que ela está bem largada, mas ela não está tão feia assim, não. Eu também vou ajudar o Face. Ei, vai medindo esse comprimento porque a gente vai ter que fazer uma mágica e um problema. Aqui é muito sério, Mamãe Rocha. Vem, Bandinha, vem, Bandinha. Sente, sente na minha cadeira. Pode ir pra cá, aqui, isso, pode sentar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Nossa, Face. Pode sentar, Bandinha, senta logo. Você, Face, tem certeza que você sabe o que você está fazendo? É, é claro que não, 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 eu sou o melhor. Bandinha, você tem certeza que você vai fazer seu cabelo com ele? Tô achando ele meio nervoso. Eu não tenho muita opção, Mamãe. Eu também acho. Então, vamos lá, Face, Começa logo isso daí. Eu estava precisando de uma cobalha. O que você falou? Não, eu estava precisando de uma pessoa pra colocar em prática todo o meu conhecimento. Nossa, gente, eu não sei se você sabe, mas a Rúga está te dando um banho em você aí, hein? Vamos ligar aqui agora, é, qual é o nome disso aqui, Mamãe Rocha? Isso aí é um secador. Sim, um secador. Você falou, profissional, não deveria saber o que é isso? É, eu só esqueci. E olha só, o cliente não pode falar, é só relaxar e, e, e ficar quietinha. Mas, Face, como que a gente vai relaxar assim? É, eu gostaria de ter criança que trabalha no seu recinto? Ei, menino, você vai estragar o meu trabalho? Deixa aqui, eu vou secar o cabelo calado. Vai, vai, pois bem. Agora, o licença, Vandinha, por que é isso, Vandinha? Fazer cachos. Fazer cachos, não é? Nossa, Face, você não sabe, a Vandinha sabe, você não sabe. É, melhor não usar, melhor não usar, porque o seu cabelo está muito quebrado e vai piorar tudo. Nossa, Vandinha, eu tô ficando bem preocupada, hein? Como é, Rocha? Eu tô ficando ofendida. Eu também tô achando. Vem cá, eu tenho uma coisa para te comentar, meu Rocha. O que foi, Face? Eu tô achando estranho você. Você falou que fez curso, não sei o que, não sabe nem que serve um secador de cabelo. Ai, meu Rocha, esta é a pior cliente que você me trouxe. Esse cabelo está muito ruim e vai dar muito trabalho para mim. Nossa, Face, se você não fez um curso lá em Milão, você deveria saber salvar o cabelo dela, Face. Não sei, mas lá só ensinam coisas boas e não ensinam como tratar um cabelo tão ruim. Nossa. Ela tem muito tempo que não lava esse cabelo. Vamos achar. Só tem uma solução. Qual solução? Precisamos cortar essas tranças. Cortar o cabelo dela, Face. Sim. E ela vai ficar linda. E ela vai gostar. Não, Face. Ai, eu tô me arrependendo de ter indicado você pra ela, Face. Ela tem um cabelo lindo e o charme dela é a trancinha. Não, não, não pode nada. Vamos fazer uma surpresa. Cortar as tranças da Vandinha. Será que ela vai gostar? Ai, meu Deus. Vamos lá, Face. Seja o que for, eu acho que ela vai ficar linda porque ela já é bonita, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Vandinha, você está preparada? Para uma grande transformação? Acho que sim. Então feche os olhos que você vai ter uma surpresa. E você vai ficar bela. Feche os olhinhos, feche os olhinhos, Vandinha. Chegou o momento mais esperado de todo o YouTube. Eu vou cortar as tranças da Vandinha. Mãe Rocha, você está preparada? Porque eu, o Face, já terminei o trabalho e o resultado ficou incrível. Nossa, Face, preparada, preparada, eu não estou, né? Mas o que é isso no chão, Face? Lucas, olha só, Lucas, fez isso. Nossa, Face, eu não acredito que você fez isso. Isso faz parte do meu trabalho. Olha, olha isso. Olha, eu, eu, eu fiz isso mesmo, Mãe Rocha. E ela não pode saber ainda. Ela vai vir no espelho ainda. Face, eu pensava que você iria só aparar as pontinhas. Você cortou toda a trancinha da Vandinha. E agora como que a Vandinha Adams vai fazer seus filmes, seus vídeos sem a trancinha, Face? O que você fez? Eu não sei, Mãe Rocha, mas o resultado ficou brilhante. E eu vou mostrar pra vocês agora. Ai, gente. Porque a Vandinha está aqui. E vocês vão ver como ficou a Vandinha. E com vocês, a Vandinha sem trança. Não, Face, o que você fez? Eu não estou acreditando nisso. Você não gostou? Olha, eu, eu não tenho que achar não, mas a Vandinha quando vê isso daqui, eu acho que ela não vai curtir muito não, Vandinha. Não, não está bonito? Quer dizer, você já, você é bonita, Vandinha, mas o seu cabelo está meio assim, como que eu posso dizer? Meio estranho. Está estranho. É um design que eu aprendi em Milão, com essas pontas para frente aqui assim, esse cabelo mais curto, sem essa trancinha aqui. Sem a trancinha? Ah, é pouca trancinha, coisa de brega, coisa brega, então, Vandinha cá, você vê lá, por exemplo. Calma, calma, não mostra, antes de mostrar a Lucas, pega a trancinha dela, mostra ela, Vandinha, olha pelo lado positivo, olha isso, você pode fazer duas perucas para você. Mas você fez os dias de trancas. Foi só um pedacinho, pequenininho. Um pedacinho? Quase nada, nem dá para perceber que você está sem trança. Não, vem comigo, por favor. Face, vira ela, Face. Vamos ver o resultado. Olha, Vandinha, você está linda. O que você fez no meu cabelo? Está péssimo. Vandinha, você está mais bonita, mais bela, mais elegante, e você vai arraçar em Hollywood. Eu detestei. Agora eu detestei. Desculpa, desculpinha. Isso vai ter volta. Não, Vandinha, não faz isso comigo. Que belo salão que você me arrumou, viu? Vandinha, volta, Vandinha. Face, eu sabia que isso não ia dar certo. Face, você cortou a trancinha da Vandinha. Face, eu falei tão bem de você, falei que você fazia meu cabelo, você desenha maquiagem, você fez isso com ela. Face, e agora? Eu acho que o cara não gostou um pouquinho só, não é? Poxa, Face, não gostou um pouquinho? Olha isso aqui, Face, você arrancou todo o cabelo dela, Face. Não é, porque você não aproveita e faça umas trancinhas. Ah, Face, sinceramente, olha só, você como um cabeleireiro, você está um ótimo Face. Olha só, eu nunca mais vou voltar para o seu salão e se a Vandinha ficar de mal com a gente, eu nunca mais falo com você. Vambora, Lucas, larga essas trancinhas aqui, quer dizer, eu vou levar para ver se eu consigo levar para a Vandinha de volta. Tchau, Face, Face passar bem. Ah, e agora? O que eu fiz? Mas ela ficou tão bonitinha, será o fim do salão Face? O pé de Face chegou. Mais uma vez, o pé de Face está na casa da família Rocha. O que é que o Face está aqui? Eu não consegui. Vou deixar aqui o meu guarda-chuva. Porque eu sou uma pessoa prevenida. Se estiver chovendo, eu já tenho meu guarda-chuva. Hoje, eu tenho o meu plano, meu plano infalível. E hoje, eu vou trocar essa família Rocha. Não tem ninguém aqui. Muito bem. Ainda bem que eu trouxe o meu chocalho, o chocalho poderoso que transforma as pessoas em bebês chorão. A mamãe Rocha, ela vai se ver comigo. O pé de Face é muito malvado. Eu espero transformar o Lucas num bebê que chora muito. E a mamãe Rocha vai ficar louca, enlouquecida com o choro dele. Basta o Lucas sacudir o chocalho que ele vai virar um bebê. O que é isso? Eu estou escutando algo. O Lucas Rocha está descendo. Eu tenho que me apressar. Eu vou deixar. Vou deixar o chocalho aqui. Eu tenho certeza que ele vai ficar curioso e vai chacoalhar. E vai virar um bebê chorão. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Ele está vindo. Ele está vindo. Vai vir. 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 Tá bom, mamãe. Eu vou ficar aqui em casa. Tá bom. Vai ver televisão que mamãe vai lá fazer um papá bem gostoso. Você quer comer o quê? Macarrão, lasanha, arroz, feijão, farofa, bife, batata frita ou uma salada de alface bem gostosa. Você pode pedir no iFood um hambúrguer? Ah, não, filho. Hambúrguer, não. Ah, então eu quero uma batata frita. Com bife, arroz e feijão, certo? Certo. Então fica vendo televisão que a mamãe já volta, hein? Ué, que chacoalha é esse? Não, madame Lu. Vou chacoalhar. Vou pegar. Ah, gu, 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 gu. Quero o leite. Quero mamãe. Mamãe! 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 Bife, batata frita, arroz e feijão. Hã? Quem tá chorando igual um neném assim? Mas não já tá dormindo? Lucas! Você tá fazendo neném pra ficar igual um nenenzinho? Mamãe! Eu caí no arroz. Fala direito, Lucas. Ah! Mas eu sou um bebê. Você é um bebê? Aham. Lucas! Eu não sei o neném. Calma, filho. Você vai cair, filho. Calma, calma. Calma. Gente, o Lucas virou neném. Vem cá. Calma. Vem gatinhando, então. Gente, eu não tô acreditando nisso. Ele não sabe andar. O que aconteceu com você, Luca? O que é isso? Ele é um neném que não sabe andar ainda. Calma, calma. Vem aqui, vem aqui. Calma aí. Senta aí, neném. Lucas! E agora, o que que eu vou fazer? Tem muito tempo que eu não cuido de neném, porque a Manu já é grandinha e o Lucas também. Que chocalho é esse, filho? Chocalho estranho. Deixa isso aqui. Eu nunca vi isso daqui. Agora chupeta, 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 chupeta. Chupeta? Mas o que que eu vou fazer, gente? O Lucas não chupa chupeta faz muito tempo. Lembrei. Tem uma chupeta de estimação que eu guardei bem aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. Ela tá aqui. Calma, neném. Calma, neném. Calma, neném. Calma, neném. Toma aqui. Calma, calma, calma. Shhh. 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 E agora, o que que eu vou fazer, gente? Já sei. Eu vou ligar pro cara de cavalo. Afinal, criancinhas gostam de bichinhos. Fica aí, neném. Fica aí que eu vou pegar meu celular. Ai, será que o cara de cavalo pode me ajudar? Meu celular tá carregando. E agora? Face não. Azul babão não. Bruno não. Cara de cavalo. Alô, cara de cavalo? Você pode vir me ajudar aqui? É urgente. O Lucas virou bebê. Tá bom, eu tô te esperando. Filho. Calma, filho. Eu vou achar um amiguinho pra você se divertir, tá bom? É. Calma, calma, calma. Ai, gente. Cadê esse cara de cavalo que não chega logo? Eu não sei como lidar com o bebê novamente. Gente, cara de cavalo. Ai, tá bem que você chegou. Cara de cavalo. Ainda bem que você chegou. Ainda bem que você chegou. Ainda bem que você chegou. Calma. Eu fiquei tonta de tanto pular. Cara de cavalo, é o seguinte. Você é um cavalo, não é? Você gosta de criança, não gosta? Cara de cavalo, você precisa me ajudar. O Lucas virou neném. E você precisa saber como me ajudar, porque eu não sei. O que eu posso fazer, cara de cavalo? Você vai distrair ele? Então tá bom. Então fica distraindo ele, que eu vou pesquisar aqui no Google como fazer pra ele voltar a ser o Lucas. Mamãe, mamãe, mamãe. Ele quer me pegar. Ele quer me pegar. Não, filho. Ele é bonzinho, filho. Ele é bichinho, cara de cavalo, filho. Amor, olha. Fica aí com ele que eu vou pesquisar no Google, tá? Como voltar a ser Lucas normal, gente. Lucas, você caiu? Cara de cavalo, você não sabe que botar criança na carcunda é muito perigoso. O Lucas não sabe andar de cavalo. Calma, filho. Você tá bem? Você tá bem, filho? Calma. Nossa, cara de cavalo. Eu acho que você não vai poder me ajudar. Eu acho melhor você ir embora. Não, não. Eu quero que eu ia doer. Não, filho. Ele não sabe me ajudar. Cara de cavalo, pode ir embora. Você não vai saber me ajudar. Porque você botou ele na carcunda e ele caiu. Tchau, cara de cavalo. E agora, gente, o Lucas tá chorando e eu não consegui resolver nada. Lucas, eu já sei. O cara de porco também é um bichinho fofinho. Talvez ele possa me ajudar. Filho, eu vou ligar pro cara de porco e ele vai vir aqui. Eu tenho certeza que ele vai me ajudar. Filho, ele já tá vindo. Tomei a roxa. Tomei a roxa. Como isso vai acontecer? Calma que o menino Lucas vira um bebê. Oh, que bonitinho. Um bebê. O cara de porco adora bebezinho. Um pouquinho. É, um pouquinho. Sim, eu sou um porquinho, um porquinho amigo. Eu sou muito legal. Você quer brincar comigo com o cara de porco? Sim. Sim. Cara de porco, que bom que você chegou, cara de porco. E você veio muito rápido. Olha só, eu vou continuar a minha pesquisa de como reverter essa situação. E você cuida do Lucas pra vir distrair ele. Porque eu sei que bebês gostam de bichinhos. O cara de cavalo não leva nenhum jeito com o Lucas. Mas eu tenho certeza que você, cara de porco, daria uma bela... Quer dizer, daria um belo babá. Então, cuida do Lucas aí pra mim, por favor. O que você deu pra ele comer? Você deu carne de porco? Não, imagina. Eu não gosto de carne de porco. Oh, que maravilha. Não pode. Não pode comer porco. Lucas, meu Lucas, bebêzinho. Vem, vamos brincar um pouquinho. Isso, vai brincar que eu vou pesquisar aqui no Google, tá? Como reverter essa situação. Ai, tomara que agora o cara de porco dê jeito no Lucas. Nossa, tá muito difícil achar uma solução. Peraí. Tá muito silêncio aqui. Nem parece que tem um bebê nessa casa. Lucas, cara de porco? Lucas, cara de porco? Ah, eles só podem estar na cozinha. Porque o cara de porco é comilão. Lucas, o que é isso? Quanto lixo jogado na minha cozinha. O que o cara de porco você tá mexendo na lixeira? Eu não tô acreditando, cara de porco. Você mexeu na minha lixeira no lixo todo. Eu tava com fome. Eu tava com fome. Eu queria comer alguma coisa. E não tinha alguma coisa para comer. Então, eu resolvi mexer no lixo. Não, cara de porco. Você vai embora agora da minha casa. Você não me ajudou. Eu tenho um pouquinho. Eu tenho um pouquinho. Eu tenho um pouquinho. Sim. Tchau. Tchau, bebê Lucas. Tchau, bebê Lucas. Não, bebê. Vem aqui, bebê. Não, bebê. Vai embora, cara de porco. Bebê Lucas. Bebê Lucas. O cara de porco deixou o lixo todo no chão. Pega aqui, bebê Lucas. Não tá dando certo. O cara de cavalo não deu certo. O cara de porco não deu certo. O que eu vou fazer? Como eu não pensei nele antes. Oh, mamãe. O Face. Gente, eu vou ter que chamar o Face. Eu vou chamar por aqui porque eu acho que tem algum microfone que ele ouve. Face. Face. Chama ele, Lucas. Chama. Peixe. Peixe. Não, é o Peixe. Ah, tá bom, então. Peixe. Quer dizer, Face. 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 Lucas, não tá dando certo. Eu tô chamando o Face. Ele não tá aparecendo. Calma aí, filho. Eu tô falando aqui que o Face não tá vindo. Será que o Face tá dormindo? Calma, Lucas. Mãe. Ué? Lucas tá aqui? Eu quero pintar e morre. Ué? E quem tá aqui? Quê? Face. Nossa, eu já estou aqui há muito tempo. E você tá gritando pra todos os lados. Face. 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 E eu já estou aqui, Mãe Rocha. Que você quer? Ubi, você quer? Olha, o Face. Face. Eu caí de uma banha no botinho. Eu não sou o Face. Eu sou o Face. Mas eu sou o bebê. Você se virou um bebezinho. Calma, Face. Você tá rindo. Mas é verdade, Face. É verdade? É verdade, Face. Do nada, o Luga se transformou no bebê. E eu não sei como isso foi acontecer, Face. Mas vai achar o Chucayo. Esse Chucayo? Deixa eu ver isso daqui. Ah, Mãe Rocha. Isso daqui é algo familiar. Ah, eu já vi isso daqui várias vezes, Mãe Rocha. Como que isso veio parar aqui? Face, eu não sei como isso veio parar aqui. Na verdade, eu nunca vi isso daqui. Mãe Rocha, Mãe Rocha, Mãe Rocha, isso daqui é algo muito perigoso. Tem que ter muito cuidado ao manusear, Mãe Rocha. Segure com calma, com muita calma. Não, 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 não. Isso daqui não pode chacolhar. Não, não, não. Não pode o quê, Face? Não pode chacolhar. Esse Chucayo é meu. É meu, esse Chucayo. Não, é meu. Esse Chucayo é meu. Ah, meu chucayo. Ah, meu chucayo. Esse Chucayo é do pés de Face. Transforma as pessoas em bebê. Você fica balançando, chacolhando. É isso que eu tava tentando dizer pra vocês. Agora vocês viraram bebês, chacolhos. Eu não vou aguentar. Eu vou embora. Eu vou embora daqui. Tchau. Eu quero mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha. Eu sou a Mãe Rocha. E hoje, galera, eu estou aqui com a... Mamãe. Mamãe. É o seguinte, galera. Vocês sabem que a Vandinha tá aqui rondando pelo nosso condomínio. Ela tá entrando sempre aqui na floresta, em frente à nossa casa. E ela é muito bonitinha, gente. E como o Natal tá chegando, os nossos corações ficam assim, cheios de amor. A gente gosta de dar presente. Gente, nós resolvemos, gente, dar um presente pra Vandinha. É isso mesmo, gente. Nós vamos dar essa caixa gigante de maquiagem, gente. Olha isso. Eu vou abrir pra vocês verem. É uma maquiagem que tem o nome de Sunday Picnic. Olha, gente. Tem até uma... Parece que é uma toalha de piquenique quadriculada. E quando a gente abre aqui, olha que legal. Tem maquiagem. É claro, porque é maquiagem. Tem mais o quê, Manu? Parece uma cestinha de piquenique, gente. Olha isso aqui, ó. Tchum. E aqui dentro nós temos o quê? Será que a Vandinha vai gostar, gente? Gente, nossa, nós temos isso aqui, ó. Gloss. Um lip oil. Será que a Vandinha vai gostar? Porque eu acho que ela não gosta muito dessas coisas. Mas, enfim, eu vou dar, né, gente? E esse aqui eu tenho um fixador de maquiagem. Só que a gente vai dar esse presente pra Vandinha de uma maneira diferente, galera. Na verdade, nem se você quer dar pra ela isso aqui. Eu acho que eu quero pra mim. Não, eu vou dar pra ela sim, gente. Porque foi isso o combinado que eu fiz com a Manu. Mas nós vamos transformar a Manuela na Vandinha, galera. Será que a Vandinha vai aparecer aqui? Será que a Vandinha... Ué? Mas a Manu não tava aqui agora, gente? Manu! Manu! Manuela! Manu... Ai, eu tô com dor de barriga. Pum! Ah, chega, garotinha! Nós vamos transformar a Manuzinha na Vandinha. E a Manuzinha vai lá entregar essa maquiagem linda pra Vandinha. Então vamos começar agora, galera. Porque tá ficando tarde. E essa floresta aqui é meio sinistra a noite. Vamos, Manu! Senta aqui que eu vou transformar você na Vandinha. Galera, deixa seu like. Vai lá. A Vandinha vai ser duas trancinhas aqui, ó. Uma de cada lado, tá, Manu? Mas essa Vandinha aqui vai ser uma Vandinha diferente, porque ela vai ter brilho. Porque ela gosta de muito brilho, né, Manu? Não! Você não gosta de brilho, não, Manu? Isso! Ah! Vamos começar, então, fazendo a trancinha da Vandinha na Manu. Alguns momentos depois... E com vocês, a Vandinha Adão! Pororororão! Pororororão! Porororão! 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 Vem, Manu! Chegou o momento em que a gente estava esperando. Nós vamos levar essa super caixa de maquiagem lá pra Vandinha. Então, vamos lá, filha, pra ver se a Vandinha vai vir pegar a maquiagem. Vambora! Let's bora! Vamos agora lá fora e a Manu vai chamar a Vandinha! Entendeu? É assim que a Manu vai fazer. E aí, se a Vandinha vier, a Manu vai entregar esse presente pra ela. Manu, você entendeu como que você vai fazer? Como que você vai chamar a Vandinha? Assim, ó. Vandinha! Isso aí! Essa é minha garota! Vamos agora, Manu! Vamos lá, filha! Vamos, Manu! Nossa, tá muito escuro! Eu tenho certeza que a Vandinha vai vir. Ela não ia perder essa oportunidade de ter essa maquiagem maravilhosa, filha! E agora a mamãe vai te dar na mão, você vai segurar e a mamãe vai ficar escondida ali atrás, tá bom? E quando a Vandinha vier, você dá pra ela, fala Feliz Natal! Tá bom, filha? Então, ó, fica aqui, filha! Vandinha! Vandinha! Nossa, galera, a Vandinha tá vindo pra cá. Eu vou ficar bem mais perto porque a Manu tá andando também. Vou me esconder aqui atrás. Fica parada, filha! Espera a Vandinha chegar. Olha, galera, a Vandinha tá chegando. E a Manu vai dar pra ela agora o presente. Nossa, a Vandinha... Feliz Natal! A Manu falou Feliz Natal! Nossa, a Vandinha abraçou ela! Será que a Vandinha gostou do presente? Nossa, eu acho que ela gostou muito, deu muito abraço. Ué, pra onde será que a Vandinha tá levando a Manu, galera? Nossa, eu vou precisar ir atrás também. Nossa, eu preciso ir atrás. A Vandinha tá levando a Manu. O que está acontecendo, galera? A Vandinha pegou o presente e levou a Manu. Eu acho que ela tá pensando que a Manu também é um presente, mas não é bem assim, né? Eu vou deixar ela se afastar bem e eu vou atrás delas pra saber aonde que ela tá levando a Manu. Eu vou correr agora e eu vou ficar bem atrás dela sem ela perceber que eu estou atrás. Nossa, gente! Será que a Vandinha tá pensando que a caixa de maquiagem é uma caixa de piquenique? Porque, na verdade, tá escrito piquenique ali. Ai, gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu vou ficar bem aqui vigiando. Nossa, ainda bem que ela não viu. Olha isso, galera. Eu vou, Manu. A Manu sabe que eu tô seguindo, mas a Vandinha ainda não me viu. E eu vou ficar aqui bem escondidinha. Mas elas estão subindo aqui pela lateral da nossa casa. O que será que elas querem? O que será que a Vandinha quer? Gente, que doideira. Olha isso. E eu vou chegar bem pertinho. Eu vou ficar bem atrás do cacto. Ai, tomara que ela não me veja porque eu tô muito perto. Ué, a Vandinha tá entrando na nossa casa? Será que a Vandinha esqueceu de alguma coisa e veio pegar? Ela tá olhando pra cá, galera. Gente, e agora? Ainda bem que eu tô aqui bem pertinho. A Vandinha tá entrando na nossa casa? E a Manu também tá aqui? O que será que a Vandinha quer? Obrigada, Manu. Feliz Natal. Nossa, galera. A Vandinha trouxe a Manu de volta pra casa. E ela tá indo embora. Ela tá levando a maquiagem. Ela gostou. Gente, e agora? Manu, vem, filha. Vamos lá ver pra onde que a Vandinha vai. A Vandinha tá indo embora, galera. Deixa ela ir, filha. Deixa ela ir. Se ela foi é porque ela gostou da maquiagem. Olha, gente. A Vandinha foi olhando pra maquiagem dela. Vandinha. Volta, Manu. Volta, filha. Deixa a Vandinha ir embora. Olha isso, galera. Já sei. Eu vou pro outro lado pra ver se ela vai entrar lá na floresta. Vem, Manu. Vamos pro outro lado pra gente ver se ela realmente vai entrar na floresta. Será que ela vai entrar na floresta, filha? Se ela entrar na floresta, a gente vai ter certeza que ela mora na floresta. Vamos lá. Ai, gente. Eu não acredito que a gente conseguiu dar o presente da Vandinha, Manu. Você foi demais. Você arrasou, Manu. Agora vamos ver se ela mora na floresta. Ela tá ali, filha. Ela tá ali. Não, filha. Volta, filha. Senão ela vai querer te levar pra floresta também. Gente, a Vandinha tá realmente ali. Ela vai realmente ir pra floresta. Gente. Nossa. Eu acho que ela vai entrar na floresta. Ué. Ela sentou, Manu. Manu, vamos chegar mais perto. Sim, ela vê a gente. Vem, Manu. Ela tá abrindo a caixa. Ela tá vendo, Manu, que é a maquiagem. Eu acho que ela gostou. Ela tá olhando tudo, Manu. Será que ela gostou? Olha. Eu tenho certeza que ela gostou. Ela não sabe abrir essa caixa. Nossa, Manu. Você escutou? Tem alguém chamando a Vandinha. Já vou, mãe. Ela falou já vou, mãe. Será que a mãe dela tá aqui dentro também, Manu? Ela tá indo lá pra dentro. Nossa. Ela foi pra floresta. Vambora, galera. A Vandinha foi pra floresta. E a gente vai entrar. Porque alguém chamou ela. A gente não sabe quem foi. Eu não consegui identificar se foi mãe dela. Ou será que foi o YouTube? O novo vilão. Vem, Manu. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Até. Eu não acredito que a Vandinha fez isso. Nossa. Essa menina é muito estranha. Que isso, gente? Olha, se um dia eu ver essa Vandinha, eu acho que eu vou ficar um pouco assustada. Porque ela faz cada coisa estranha. Que louco, meu. Nossa. Muito louco isso. Não, Vandinha. Não faz isso. Ai, Lucas. Lucas. Você viu alguém passando aqui? Eu acho que vi. Eu também. Eu tenho certeza que alguém passou aqui, Lucas. Nossa. Muito estranho. Deve ser a nossa cabeça. Ai, deve ser coisa da nossa cabeça. Vamos continuar vendo, filho. Vamos continuar vendo. Porque tá muito legal. Caraca. Que mão estranha. Muito estranho. Muito estranha essa mão. Ai, que estranho. Não. Lucas. Agora eu vi. Agora eu também. Alguma coisa passou ali fora. Agora não é a minha cabeça. Alguma coisa passou aqui fora, filha. A gente precisa ver o que que é. Que louco. Você viu alguma coisa passando? Eu vi. Parece águia preto, branco e branco. Ou uma vandinha. Eu tenho certeza que eu vi algo passando aqui enquanto a gente estava assistindo televisão, Lucas. Quer dizer, eu vi. Mas cadê? Eu também não sei. Aqui não tem nada, Lucas. Eu também não sei. Eu acho que... Não. Não. Eu não acredito que os meus olhos estão vendo o que eu tô vendo. Você tá vendo, Lucas? Ai, igual. Gente, é a vandinha Adams. Ela tem duas tranças. Olha a cara dela, Lucas. Ela não ri. Gente, o que que é isso? Eu não acredito. A vandinha Adams invadiu a nossa casa, Lucas. Ela saiu lá daquela série que tá famosa. Olha ela aqui. Ela sumiu, mamãe. Ela sumiu, Lucas. Ela tava aqui agora. Lucas, eu acho que a gente tá assistindo muita série na televisão. A gente tá vendo coisas. A gente tá vendo as coisas. Imagina só a vandinha aqui, Lucas. Imagina. Aí a gente vê lá um vídeo de pokémon e o pokémon aparece aqui. Eu vou até pegar uma pokebola. Nossa, muito estranho isso, gente. A gente vendo tudo e aparecendo. Eu acho que isso é coisa da nossa cabeça. Vamos entrar, Lucas. Vamos entrar. Porque esse negócio de vandinha, de família Adams, de série, tá mexendo com a nossa cabeça. Eu acho melhor a gente ir na cozinha, tomar uma água. A água faz bem pra saúde. A água hidrata as células do nosso corpo. A água é tudo de bom. Então vamos tomar uma água. Porque a gente tá vendo coisas, né? Então pra gente não ficar vendo coisas, a gente bebe uma água bem geladinha. Você gosta de água bem geladinha? Eu amo. Eu também. A água tem que ser geladinha pra mim e pra você. Pra mim tem que ser geladinha. Bota o seu copinho aí. Nossa, tá bem gelada. Vou tomar a minha água agora. Muito deliciosa, né, filho? Muito boa. Lucas, você ouviu o passo? Eu acho que eu vou jogar água em mim, porque eu ouvi alguma coisa. Eu acho que... Eu também ouvi alguma coisa. Eu ouvi alguma coisa correndo. Eu tô doido. Nossa, essa porta aqui tá aberta. Essa porta aqui não tava aberta. Não tava aberta. Eu vi. Não tava aberta. Ai, meu pai, só... Não tá. Eu acho que eu fui em ladrão. Não, aqui não tem ladrão, não, filho. Ah, é? Aqui, senão, os porteiros avisam. Não tem essas coisas. Vamos fechar aqui, filho. De repente, eu me esqueci. Tava, né, a briga, tava calor. Mas, enfim... Deixa eu terminar de beber minha água. Fiquei até com a boca seca agora. Fiquei com muita boca seca. Acorda, Rafael. Acorda. Acorda, acorda, Lucas. Acorda, acorda. Acorda. Nossa. Que doideira, filho. Ah, quer saber de uma coisa? Eu acho melhor a gente subir pra dormir. Por que esse negócio de... De ver coisas tá da nossa cabeça? É. Lucas. É, é. É? É ela novamente. É ela novamente. Mas, dessa vez, a gente não vai deixar essa miragem nossa escapar. Se isso for uma miragem, filho, isso vai desaparecer. Porque a gente vai lá fora agora, filho. Você tá preparado? Estou. Eu também tô. Filho, ó. Coça o olho aí. Continua aqui. Não é miragem. É verdade. Vamos lá, gente. É ela mesmo. Oi. Oi, Vandinha. É você? Você é aquela que tava lá na televisão? Vandinha? 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 Nossa. Ué? Ela não falou nada com a gente. Pra onde será que ela tá indo, Lucas? Ela tá indo embora. Filho, a gente não vai poder deixar ela embora, não. A gente vai seguir ela. Vamos comigo. Nossa, gente. A Vandinha é ela mesma. Eu botei a mão nela. Eu senti a mãozinha dela. Eu botei a mão no cabelo dela. Nossa. Pra onde será que ela tá indo? Que coisa estranha. Eu acho que ela mora aqui no condomínio. Será? Qual é a casa? Eu nunca fiquei sabendo que a Vandinha Adams morava aqui. Eu nunca vi uma casa estranha, sinistra. Olha. Ela tá olhando pra trás. Ué, filha? A gente vai seguir ela? Nós vamos seguir pra ver pra onde que ela vai. Será que ela tá indo pra casa dela, Lucas? Ela tá olhando toda hora pra trás, Lucas. Será que ela é nossa vizinha? A gente não sabe. Ou será que ela gosta da família rocha? Por isso que ela apareceu aqui. Eu acho. A gente vai descobrir. Peraí, para. Deixa ela. Ela tá olhando pra gente, Lucas. Eu acho que ela tá atraindo a gente pra algum lugar. Filha, você sabe que eu pensei a mesma coisa agora? Eu acho que ela tá atraindo a gente pra algum lugar. Eu acho que ela vai vestir a gente. Olha, olha. E vai pegar a nossa placa de um milhão. Será, Lucas? Não. Vamos atravessar, gente. Ela atravessou. Qualquer coisa, filha. A gente grita. Porque aí o porteiro vai ouvir e vai vir socorrer a gente, tá bom? Vamos ver, gente. Pra onde será que a Vandinha tá indo? Ela tá olhando pra gente. Ela quase riu. Ela tá quase rindo. Será que ela tá achando graça da nossa cara? Eu tô achando que ela tá achando que a gente é engraçado, filho. Será que a gente tem cara de palhaça? A gente não sabe. Você acha que eu tenho cara de palhaça? Eu acho. Não, eu acho. Eu também acho que você tem cara de palhaça. Palhaça, Lucas. Ah, a Vandinha tá indo embora. A gente tá esquecendo dela. Olha. Pra onde será que ela tá indo, Lucas? Filho, ela tá indo em direção à floresta. Ela vai atravessar, Lucas. Ela tá olhando pra gente, filha. Tá atraindo a gente mesmo pra floresta, Lucas. Ela tá entrando na mata, filho. Galera, a Vandinha entrou na mata. Essa mata é muito misteriosa. A gente não vai entrar aqui, não. Vamos pra casa, filho. Vamos correr pra casa. Vem, 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 filha. Antes que ela volte. Vamos correr. Vai, filho. Abre a porta. Vai lá. Isso, filho. Vai, filho. Entra. Lucas, agora a gente teve certeza que isso não foi miragem da nossa cabeça. Mas agora ficou tudo confuso. O que será que a Vandinha Adams está fazendo aqui no condomínio? Por que será que ela entrou naquela floresta? Será que ela tava atraindo a gente pra floresta, Lucas? Eu acho que sim. Ai, gente. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha. Bom, galera, bateu a fome aqui no pessoal. Só que não tem nada pra comer em casa. Então, nós decidimos ir comer uma pizza, galera. Porque aqui, todo mundo gosta de pizza. Pizza, 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 pizza. Pera aí. Não, não. Não, você, você, você está dienta. E aqui nós temos a... A Manuela e ela está vestida de Vandinha. Falando em Vandinha, eu tive uma ideia, galera. Eu não sei se vocês vão querer... Eu já sei. Aceitar essa ideia que eu tive. Sim, depois da pizzaria a gente ir pra comer sobremesa. Não, não é bem isso. A gente vai convidar a Vandinha. É isso aí, Lucas. Você acertou. É porque isso aqui, ó. É a cabeça no cérebro. Gente, o que vocês acham? A gente já descobriu que a Vandinha adora comer. É verdade. Já sei que vocês foram no McDonald's, né? A pizzaria a Vandinha. Você foi também no Big Mac. É verdade. É verdade. Ela retornou o Big Mac. Ela botou uma batata frita no hambúrguer. É verdade, galera. Se vocês não viram esse vídeo, volta aí, porque fez sucesso. Gente, então vamos lá fora chamar a Vandinha. Vamos lá. Será que vai pra pizzaria e ela vai vir, né? Será que ela tá aí na floresta? Deve tá. Com certeza vai ficar por aqui nesse horário. Será? Mamãe, mamãe, pode pegar a Vandinha? Pode. Pegar a Vandinha. Gente! Ela já tá ali. Olha isso. A gente nem precisou chamar e ela já tá aqui, galera. Gente, será que ela ouviu a gente falando em pizza? Por isso que ela chegou aqui. Vandinha, eu queria conversar com você. Tudo bem? Oi, Vandinha. Ah, a Manu te deu uma florzinha. Que linda. Vandinha, tá tudo bem com você? Você tá triste? Não? Dá um sorriso pra gente, então. Ela não sabe sorrir, galera. Vandinha, eu tenho uma notícia que eu acho que você vai ficar feliz. Sabe o que é? A gente tá aqui de boa. Decidimos sair pra comer uma pizza. E aí, a gente decidiu convidar você. Você aceita comer pizza com a gente? Vai ser uma delícia. Então, vamos lá, Vandinha. Ai, galera, a Vandinha aceitou. Vamos comer uma pizza com a Vandinha. Galera, ela aceitou, galera. Então, vambora. Acabamos de chegar aqui na pizzaria. Estamos entrando. E a Vandinha está super animada. Já conversou bastante comigo. Já sorriu, já ficou entopiada. Só que não, né? Porque ela tá calada, gente. Desde a hora que ela entrou no carro. Eu tô perguntando coisas da vida dela. Ela não me fala nada, gente. Mas eu tenho certeza que algum dia eu vou conseguir arrancar dela alguns segredinhos que eu tenho certeza que ela esconde. Então, ó. Olha, vejo pizza. Sinto o cheiro de pizza. Uh, pizza. Quem quer comer pizza aí? Quem quer pizza? Quem quer? Que é pizza, pizza, pizza. Eu acho que a Vandinha não quer pizza. Eu acho que a Vandinha nunca querendo pizza, não. Eu acho que não. Eu nunca vi uma Vandinha na pizzaria. Você já viu? Eu não. Já vi no McDonald's. McDonald's eu já vi. É verdade. Vamos lá, galera. Estamos chegando na pizzaria. Tá bem cheia. Mas tem lugar pra gente, hein? Tem lugar pra gente. Vamos lá, galera. Na pizzaria com a Vandinha. Gente, chegamos. Mas fomos barrados na pizzaria. Barrados no bairro. Porque a gente não tem reserva. E aí ela foi lá dentro e ia se conseguir uma vaga pra gente. Eu falei com ela. A gente tá cheia, né? A gente tá curiosa. Falei com ela, gente. É a primeira vez que eu trago Vandinha aqui na pizzaria. Será que a gente vai ser barrado, Vandinha? Precisa entrar. Ela não fala nada. Ela não fala nada. Manoela, Manoela. Liberou, liberou. Vamos lá, galera. Família Rocha invadindo aqui a pizzaria. Vamos. Já estamos acomodados aqui na pizzaria. Pedimos duas pizzas, né? Nós com quatro sabores. Calabresa, franca de peri, portuguesa e cinco queijos. Tá bem cheio aqui, muito barulho. E a Vandinha tá aqui esperando. Vou mostrar pra vocês. Olha a Vandinha aqui na pizzaria. Ela tá séria. Ela está aguardando a pizza que não chega. Mas calma, tá? Tá bom, Vandinha? Vai chegar a pizza, tá bom? Nós vamos comer e vai dar tudo certo. Beleza? Dá um like pelo menos pro pessoal aí. Dá um like aí. É, ela deu like, tá vendo? Lucas e Manoela estão num parquinho aqui atrás da gente. No Play, né? Então a gente se extraindo, já foi pra lá. E a Vandinha não quis ir. Não quis brincar lá. Ela quer ficar sentadinha aqui. Então, te vai aguardar mais um pouquinho. Chegou a nossa pizza, finalmente. O que que é isso de Calabresa aqui? Você que vai comer? Essa é a Vandinha. A Vandinha vai comer a pizza de Calabresa. E agora, Vandinha? Tá mais animada agora? Ela não fala, não faz nada. Mas agora eu tenho certeza que ela vai abrir a boca pelo menos pra comer. O Lucas tá aqui, tá comendo já a pizza dele. A sua é de quem, filho? Sua? Calabresa. Meu amor. Calabresa. A Rafal tá aqui também. A Vovó Rocha. A Manuela também, ó. Ela come tudo. Tá gostosa a pizza, Manuela? Tá boa? Mas ela não quer nem falar, olha. Homem Rocha. Pegou de que, Homem Rocha? Compreza. Compreza. Olha o que a Vandinha gosta. A Vandinha gosta de ketchup na pizza. Eu não sabia disso. Ela gosta de ketchup. Será que ela vai comer o sachê? Será que ela vai comer também o sachê? Ela botou... Ela botou o plástico no prato. Ela vai comer o plástico junto. Ô, Vandinha, esse aqui, ó. O sachê aqui não se come não, tá? É só a pizza. Ela abriu a boca. Ela abriu a boca pra comer. Olha a pizza da Vandinha. Ela tá comendo, inédito. Tô aqui do lado da Vandinha agora. Ela tá colocando mais ketchup. Vandinha, acho que ela tá bom de ketchup, Vandinha. Tá muito vermelha a sua pizza. Ó, a Vandinha tá cortando. Agora ela vai abrir a boca. Ela tá tentando cortar. Você tá destruindo a pizza? Nossa, Vandinha. Que que é isso? Olha como é que ela corta a pizza. Nossa. Ela vai abrir a boca, gente. Quase caiu. Caiu o garfo. Ela não abre a boca pra falar, mas ela vai comer. Olha. Olha isso, gente. Enquanto isso, também. Olha a Lucas também tá comendo tudo. A pizza tá aqui, ó. Essa daqui é de 5 queijos, portuguesa, frango, catupiry e calabresa. E, ô, meu Rocha, a Vandinha tá comendo ali. Só você que tá. Eu não tô comendo, né? A Manu também tá ali, ó. A Vandinha, a Manuela. Eu não gosto de tudo certo aí. Beleza. Isso aqui é a Vandinha na pizzaria. Você tá comendo esse negócio azul ainda pra comer, não? Ah, tá abrindo. Você que você tava comendo, não sei o quê. Maionese. Ela coloca a maionese na pizza. Galera, vocês também gostam também de ketchup na pizza? Coloquem aí nos comentários pra gente saber se vocês gostam de ketchup, de mostarda, de maionese. O que vocês gostam? Eu gosto de ketchup na pizza. Você gosta? É, a Vandinha gosta mesmo dessas coisas. Nossa. É isso aí, Vandinha. Pra aproveitar, hein? Na sua floresta tem pizzaria? Não tem pizzaria na floresta. Nossa, a Vandinha tá muito feliz mesmo. Acabamos de sair aqui da pizzaria. Barriga cheia, todo mundo satisfeito. Tô muito feliz. Pizza tava bem gostosa, não é isso? Tava muito boa. E aí, Vandinha? Gostou? Dá o like, pelo menos. Tá satisfeita? Ih, eu acho que tá mais ou menos. Aí, Rafael, beleza? Foi bom a pizza, não foi? Foi bom a rocha. Felícia. Tá ótimo, né? Como a rocha também, comeu bastante. Eu comi bastante, gente. Comeu uns sete pedaços de pizza. Feliz, agora tô triste. Porque a gente tem a pança de pizza. Eita, com a pança cheia. Agora vamos lá. Agora a gente tem que devolver a Vandinha, né? É, tem que levar ela pra floresta, né? Então vamos lá. Vambora. Alguns momentos depois. Acabamos de chegar em casa, galera. Olha só, a mini Vandinha já está dormindo, não aguentou. Ela ganhou um saquinho de doce lá, ó. De uma festinha que estava acontecendo. Ela tá dormindo agarrada com doce, gente. Não solta por nada. Não solta. Vou tentar tirar, peraí. Vai acordar, vai acordar. Vai acordar, vai acordar a mini Vandinha. Não, melhor não. Deixe quieto. E aí, Rafael? Gostou da pizza? Olha, realmente a pizza estava... Muito boa. Perfeita. Ih, vovó, ali, comeu um pouquinho. Gente, olha, estava tão perfeito aqui. As minhas calças não estavam toando mais. Eu estava aberta. Meu Deus! Que isso! Que isso! Porque eu queria comer. Que isso! Mais que o meu está aí, ó. Quase que ela não deixou a pizza pra Vandinha. Não foi, gente? Quase não deixei, né? E aí, Lucas Rocha? Você gostou? Eu acho que ela quer ficar na bola. Gostou? Sim. Falando em Vandinha, a Vandinha está aqui toda brilhosa. Ela que usou a make que a gente deu de presente pra ela, né? Você gostou da make que a gente deu? Gostou? Gente, a Vandinha está com muito sono. Então, ó, chegou a hora de ir embora. Vamos nos despedir da Vandinha. Vandinha, eu já te dei coisas pra comer já duas vezes. Já te levei no McDonald's, já te levei na pizzaria. Agora, Vandinha, eu quero que você me convide pra ir na sua casa. O que tem na sua casa pra comer de bom, sabe? Tem coisas gostosas, frutas, lasanhas. Tem alguma coisa de bom pra gente comer lá? Beber alguma coisinha? Um suquinho? Nada? Nada mesmo, Vandinha? O que você come na sua casa? Não sabe? Gente, eu acho que ela não quer falar... O que foi, mãe? Essa Vandinha não quer falar com você. Ela está com a barriga cheia. Ela está com sono. Ela quer dormir. O que foi, mãe? Deixa ela lá no bolo. O que foi? Essa Vandinha... Essa Vandinha só abre a boca pra comer, né? É que às vezes as pessoas não gostam muito de falar, entendeu? É verdade, ela não gosta de falar. Até a Vandinha. Ela riu, gente. Eu vi ela rindo. É também. Vandinha, pode ir embora então, Vandinha. Pode ir. Não, Vandinha, me dá um abraço então. Muito obrigada. Foi muito bom estar com você, tá bom? Olha, Vandinha, obrigada. Inclusive, ela foi reconhecida lá na pizzaria, gente. Então, a Vandinha, a Vandinha, a Vandinha, a Vandinha. E a Vandinha nem riu pras pessoas, né, Vandinha? Ela não gosta de muito... De muito papo, não. De muito papo, não. Tchau, Vandinha. Tchau, Vandinha. Boa noite, tá? Cuidado, hein? Cuidado. Vai pela sombra. Vai pela sombra que só está quente. Isso. Manda lembrar se a sua mãe. A mãozinha. Isso, vai. Gente, eu vou até lá pra ver se a Vandinha realmente vai pra casa dela, né? Vai que ela desvia o caminho. Tchau, Vandinha. Tchau. E tá a Vandinha lá na bola. Onde que a gente vai levar a Vandinha agora? Não sei, gente. Eu acho que eu tenho que esperar ela. Eu chamo a gente pra comer também, né? Só a gente que leva ela pra comer. Ô, Lucas. Lucas quer jogar bola. Lucas quer jogar bola com Vandinha. Ela não quer jogar bola, não, Lucas. Ela quer dormir agora. Toma banho, Vandinha. Vandinha foi embora. Agora chegou a nossa vez também de dar tchau. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Até. 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 Tchau. Até. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri